Não foi só chuva não. Teve gente que eu acho que aproveitou a chuva pra fazer uma desova hoje. Ó gente, aqui ó, 7h42. O rapaz foi morto com vários tiros no bairro Deu Rei aqui em Divinópolis. Testemunhas ouviram pelo menos 15 disparos. Pipoco rolou solto. Os detalhes na reportagem de Ricardo Miranda e Reginaldo Dias. Vai. Assustados, moradores da região não quiseram gravar entrevista. Pra polícia, testemunhas contaram que o rapaz de 19 anos estava nesta calçada, a poucos metros da casa dele, quando os atiradores chegaram. Chegou dois indivíduos que estavam numa moto, já chegaram efetuando vários disparos. Era uma moto, uma YBR preta. Após os disparos, eles evadiram do local, deixaram o local e fugiram. O SAMU foi ao local, mas o rapaz já estava morto. Ele foi atingido por diversos disparos. Ele tinha envolvimento com diversos crimes, já tinha sido preso, roubo, tráfico de droga, lesão corporal, furto, né? Uma ficha extensa. E é suspeito de envolvimento em alguns homicídios recentes. Familiares do rapaz estiveram no local, mas não disseram pra polícia se ele já estava sendo ameaçado. A PM tenta descobrir a motivação do crime e continua as buscas pelos atiradores. A gente tem buscado algumas linhas de raciocínio aqui, mas nada muito concreto, né? A gente está buscando no entorno desses últimos homicídios que tiveram, né? Mas nada muito certo ainda. É, é o que a gente sempre fala aqui a respeito das vítimas, né? Desses homicídios aqui em Divinópolis. A turma está sempre ligada, ou tem alguma participação, envolvimento, travo de drogas. Mas é o fim dessa galera. E eu vou continuar sempre batendo na tecla aqui. Você quer continuar nessa jogada toda aí? A turma, eu sei que a turma assiste a gente aqui, está sabendo. A turma que está envolvida nessa situação aqui agora, está acompanhando o jornal pra saber o que aconteceu, né? O desfecho da história. Vocês querem continuar nessa vida louca mesmo? Ah não, gente. Para de sofrimento, para de causar sofrimento e dor pra família de vocês. Essa é a grande verdade. 11 horas mais 44, ó, 7h44.